Esse cardápio é nostalgia para dar e vender. Mega Man Legacy Collection traz seis jogos completos e alguns extras. O novo game tem o objetivo de agradar os fãs do robô azul, além, é claro, de conquistar novos admiradores. O legal é que vai ser possível acompanhar toda a evolução do herói, que foi um sucesso de side-scrolling do NES. Mega Man Legacy Collection é um lançamento da Capcom.